Olá, profissionais de enfermagem! Estamos aqui hoje para convidar você, que tem até dois anos de formado, a participar do Programa Primeiro Emprego, oferecido pelo Corém de São Paulo. Trata-se de uma proposta gratuita que você pode se inscrever no link aqui abaixo. O Programa Primeiro Emprego é um programa de mentoria com especialistas de diversas áreas da enfermagem que vão apoiar você na tão sonhada oportunidade de trabalho. Participe, acesse aqui o site do Corém de São Paulo. Vem conosco! Não perca a oportunidade!